Guilherme, segunda e última parte dessa dúvida, até onde eu consegui entender? Eu dividi em duas partes para ficar com vídeos curtos. O primeiro deu 30 e poucos minutos. Vamos voltar aqui, que o planejamento da obra já estabelecido. Estamos agora em monitoramento e controle, já entendido. E vamos tentar responder as mesmas perguntas, só que agora. MSP para prazo e Excel para custo. Temos então o Project aqui, com ainda a tarja vermelha, porque a licença é compartilhada entre os colaboradores. Principalmente com os tutores que usam para fazer os vídeos. E como eu não tenho contato agora com o Tiago, eu não consigo pedir para ele desativá-la. Ele não está usando agora, mas eu preciso usar e eu não tenho como ativá-la para mim. Fica esse recado que não está sendo utilizado a ferramenta simultaneamente. Aqui no nosso planejamento, voltamos ao início, temos uma estrutura analítica do projeto, temos as durações, o início e fim programado e temos recurso nenhum. Logo, não temos custeio por conta dos recursos. Mas eu preciso controlar tudo isso, inclusive os custos. Vamos ver alguma coisa interessante aqui. Eu tenho todos os elementos da minha AP e eu pego o meu Project, ou desculpa, o meu Excel, e tenho a cópia de todos os elementos da minha AP, o Name. Então está aqui. Vou colocar esse aqui mais para cima. Fica bem claro para ver isso. E, por algum motivo, no Excel, alguém lançou custos parciais e fatores internos da empresa que multiplicando os custos iniciais chegam a um valor de custo final. Esse valor de custo final é fixo, definido, contratual. Eu marco todos eles aqui, copiar, vou para o Project e digo que a minha linha de base é colada. Mas não é colada de qualquer forma. Já vimos isso. Vou colar especial como se fosse um link da pasta de trabalho do Microsoft Excel. Ai, peraí, de novo. Novamente. Aqui, botão direito, paste special. Como text data, aqui. E ele traz todos os itens de custo final da planilha que está valendo. Essa planilha está valendo porque a empresa usa essa planilha para controle de custos. Isso aqui foi meio, para nós chegarmos ao fim. Se é meio, eu vou colocar aqui bem clarinho. Bem clarinho, porque é meio, não é o objetivo principal. Então, está aqui. Esse aqui é o valor de custo final que nós alcançamos. E que eu levei por vínculo dinâmico para a linha de base. E eu vou salvar o meu projeto. O custo de cada elemento também vai ser uma cópia dinâmica de todo o trabalho desenvolvido na planilha Excel. Ctrl C. Botão direito. Colar especial. Vínculo dinâmico do texto. Observe, então, que nós temos agora o custo e a linha de base. Lembra que o custo é o que resíduo da coisa? Então, a gente não pode colar o custo aqui. Nós temos que colar o custo em algum outro lugar. Vamos usar o campo cost1, por exemplo. E aí, colar especial. Referência. E eu vou colocar aqui o nome do campo como custo original. Lembrando que depois de montado esse custo, ou vendido, não será mais alterado. E aqui, a empresa vai colocar o custo real. Se a empresa coloca o custo real aqui, que ainda não tem nenhum, todas as informações que forem colocadas aqui, Ctrl C, vão ser lançadas aqui, nessa outra ferramenta, de modo dinâmico. Deixa eu ver, aqui não, não pode ser aqui. Deixa eu ver. Link dinâmico. Ah, porque esse aqui é calculado. Deixa eu verificar se ele está ajustado como deveria estar ajustado, para não dar problema. Display, schedule. Não, não é calculado. É colocado. Então, agora eu já posso... Se a ferramenta está ajustada, isso é uma coisa importante. Tem que ajustar a ferramenta, isso desde o primeiro exercício que nós fizemos. Bom, esse aqui eu não vou usar. Esse aqui é o custo original, para ficar preservado, a linha de base. E aqui é o custo da nossa referência. Quando o projeto estiver em andamento. Alô? Ahn? Não, eu estou em casa. Você não acompanha os meus zapzaps, não? Se você quiser saber onde eu estou, basta olhar no zap zap, que eu conto para vocês tudo. Tá bom, beijo. Tchau. Voltando. Referência. Custo atual. Todo custo, então, é controlado no Excel. Mas o indicador de sucesso, que poderia ser calculado pelo Excel, eu vou retirar daqui. Ctrl C. Ctrl V. Especial. Deixa eu ver se eu consigo... Ih, acho que eu copiei coisa que não devia. De novo. Todos os campos. Ctrl C. Colar. Como é que eu faço para colar especial com Excel? É link dinâmico. Como é que eu faço? Colar especial. Colar vínculo. Texto. Não disponível. Zero. Então, se por acaso, durante o projeto, eu trabalhar, como nós já mostramos, o andamento, eu não vou lançar o custo real aqui. Vou esconder. Eu não apaguei. Não quebrei o vínculo. Eu escondi. E a linha de base, eu posso esconder também. porque eu estou aí trabalhando nos campos que estão ligados aos prazos e controles de prazos e até mesmo os indicadores de sucesso de prazo e copiar esses indicadores de sucesso de prazo Ctrl C em vínculo para cá. Aqui é indicador de sucesso de Indicador Sucesso Tempo E aqui é indicador de sucesso Financeiro ou Econômico Pronto. Assim nós temos Vínculo Indo para o Project E vínculo voltando do Project Imaginemos que na primeira medição Project Project Information Daqui a um mês Maio Data de referência para ajuste na ferramenta 9 de maio As linhas aparecem E aqui nós temos E aqui nós temos Essa atividade Essa atividade não acontece no dia marcado Mais uma vez Campos de controle São campos de planejamento São campos de planejamento Campos de controle Actual Start E o Actual Finish Devem ser utilizados Em set com Actual Finish E dizemos que ao invés de começar No dia 9 do 4 E acabar dia 23 Começou no dia 12 E acabou no 12 de abril E acabou no dia 28 de abril Estamos dentro do período Houve um deslocamento da atividade Já encontramos Por conta de informações Verdadeiras Possíveis impactos Caso existissem aqui Não houve nenhum E não mexemos Em nada dos custos Mas é claro que o SPI Apareceu no Project Como esse pessoal aqui Não tem Project Porque a licença é cara Eles estão apenas vendo O resultado Que veio do Project Na ferramenta Excel Eles conseguem ter acesso A informação do Project Nesse caso Informações de prazo Sem ter aberto O Project E quanto ao custo Nesse caso Na primeira medição Isso aqui é informação Ilustrativa Aliás Eu vou até escondê-las Porque a equipe De planejamento Não está tendo acesso A essas informações Esconder Esconder não é apagar É esconder Então aqui nós temos Condição de Monitorar Todo o andamento Dos prazos Tomar decisões E atitudes Para recuperação Recuperação de prazo Lembrando que a esquerda Já passou A direita É o que deve acontecer Se nada for feito E aqui Alguém pode dizer Que Esse produto E esse produto Tiveram real Um custo de Doze mil Não Doze e pouco Quatorze mil E o outro Vinte e sete mil Acho que é isso Deixa eu ver Produto É isso Já automaticamente Ele enviou Para o Project O Project Calculou O indicador Que devolveu Para o Excel Observa que Esse Usuário Que mexe Com a parte De monitoramento E controle Dos custos Do projeto Que não tem Licença Project Usa os mecanismos Todos da ferramenta Para Ver Os resultados Então vou colocar Aqui em verde Dinheiro é verde Aqui em verde E vou dizer Que aquela atividade Também que foi executada Essa aqui Não foi Treze mil Foi Quatorze Duzentos e cinquenta Ele leva Isso para o Project O Project Calcula e devolve O indicador Financeiro Um Dois Três Quatro Quatro Segundos Pelo clock Da máquina Mais uma vez Usuário de custos Controlador de custos Controla o custo Ainda consegue Analisar O indicador De sucesso Via Ferramenta Ainda tem Um indicador De sucesso De tempo Para efeito De avaliação Porque esse Responsável De custo Pode dizer Estamos com Onze por cento De sobrecusto Nossa Estamos com Quarenta e seis por cento Aqui de alguma coisa Cinquenta e quatro por cento De alguma coisa Ainda Dentro do cumprimento Dos prazos Estamos cumprindo Os prazos Mas a que custo Enquanto que aqui Ele está Levemente atrasado Ou ficou Levemente atrasado Ou está E É desempenho Do projeto E Está com Dezoito por cento De desvio Do custo Original Custo Original Se eles ainda Tivessem outras colunas Do tipo Preço de venda Saberiam margem De lucro E o quanto Isso invadiu A margem De lucro E colocariam Fórmulas Dentro do Excel Para fazer o controle Financeiro A partir Dos indicadores E resultados Da mesma maneira Que nós colocamos aqui Os custos reais Nós poderíamos Quebrar o vínculo Com o project Dos custos reais Actual Cost E pedir para que Todos os Os Funcionários Ou os componentes Da equipe Do projeto Lancem o custo Aqui Então eu vou fazer o que? Eu vou deletar Quebrando o vínculo E aí vou copiar Daqui Ctrl C E vou Ctrl Special Aqui Vínculo Do texto Ou seja Agora inverteu a mão Alguém Da obra Escreve O custo real Da obra Eu não sei Nem qual o preço Original Nem qual o custo Original Só escreve o seguinte Aqui foi 14 mil E aqui foi 13 mil Até agora Porque não acabou A atividade Quando eu for Para o Excel Os dados Aparecem Para a equipe De custeio A equipe De monitoramento De custos Para a equipe De solução De custos Os indicadores E a equipe De trabalho De campo Só tem que lançar O custo real O início real O fim real Duração remanescente Que todos os outros Elementos Por exemplo De custo Não interessa para ele Mas Todas as ações Da equipe de campo Estão ligadas A gestão De prazo E Lançamento De valores reais Aqui Por exemplo Que foi tudo bem Eu não sei quanto É que era isso Deixa eu ver Quanto é que era isso A um Era 3 mil Então vou botar aqui 3 e 100 E o outro Que foi realizado Esse aqui Com atraso Que custaria 13 mil e 26 Ele ficou com atraso Mas ele foi feito Com 12 mil Embora com atraso Ele realmente custou Menos do que previa Deveria dar um indicador Deveria dar um indicador Positivo Aqui 10 mil Ele deveria dar um indicador Positivo Está aqui Positivo Aqui não Aqui o indicador De prazo Mostra que ele começou Mal Acabou mal Então o indicador De produtividade De desempenho Está ruim Então cabe a equipe De uso da ferramenta Project No campo Se preocupar Com os campos Em verde E cabe a equipe De campo Se preocupar Em atualizar O campo abóbora E cabe a equipe De custos Ficar analisando O que era O que está sendo Os resultados E aqui deve ter Zilhões de fórmulas E cálculos Para verificar Negociação Aplicação financeira Esgotamento De recursos E orçamento Guilherme Com ligações Dinâmicas Entre aplicativos É possível Fazer isso Ok Vamos ver Se eu fechar O Project Salvando Fechando Olhando Para o Excel Ele parece Que continua Aí Salvando Fechando Abrindo O Excel Ele deve perguntar Igualzinha As Ramox Ele deve perguntar Quer estabelecer O vírgula dinâmico Deveria perguntar Opa Ó Tem ligações Com esse cara aqui Yes Yes Ele abriu O Project Estabelecer Os vínculos Tem que manter O link Cannot Open Do you want To delete Delete link Click S And to keep No E todas As condições De trabalho E claro Estamos falando Da família Microsoft Todos os cuidados Devem ser Administrados Parece que não abriu A ferramenta Ele Ó A licença Parece que não abriu A ferramenta Ele só O arquivo Só abriu A Ferramenta Isso vale Isso vale também É claro Para o Project Se você abre O arquivo de Project Ele vai Lembrar que é uma ligação Dinâmica com Excel Recomendação final Guilherme Que todos os arquivos Da família Office Estejam muito bem Mapeados E guardados Em diretórios Fixos Porque se não Porque se não Forem fixos Eles perdem A referência E as Ligações Dinâmicas Um abraço Tchau Tchau E aí E aí E aí